Por você, Jesus Cristo aqui nasceu Por você, neste mundo Ele viveu Por você, deu exemplo de serviço e compaixão Trouxe paz e salvação por você Por você, deixou glória e poder Por você, venho aqui pra sofrer Por você, demonstrou o seu amor profundo amor Por você, deu a vida numa cruz Por você, derrotou a morte e trouxe nova luz Pra você, por você Ele prometeu que em breve voltará Pra levar-me para um novo e lindo lar Por você, por você Amém 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 Amém. Por você, ele prometeu que em breve voltará, pra levar-me para o mundo e lindular, por você, por você. Amém. Amém. Jesus Cristo aqui nasceu por você. Neste mundo ele viveu, por você, deu exemplo de serviço e compaixão. Amém. Bem aqui no centro, em frente mesmo à FM Mantiqueira. A nossa congregação do Jardim Atlântico está localizada na rua Las Vegas, quadra 39, lote 31, no Jardim Atlântico 2. Portanto, queridos, vocês são os nossos convidados a nos visitar em qualquer uma de nossas igrejas aqui nesta cidade. Preste atenção, estes são os horários de cultos e reuniões. Terças-feiras, às 19h30, reunião de oração. Vem orar conosco. Quintas-feiras, às 19h30, estudos bíblicos doutrinários. Tem sido algo maravilhoso estudar e aprender mais da Palavra de Deus. Aos domingos, às 9h30, pela manhã, temos a escola dominical, com classes e professores preparados para todas as idades, desde as criancinhas de colo até os mais idosos, onde temos estudado temas muito atuais e relevantes para o dia a dia e para a nossa vida. E ainda no domingo, sempre às 19h30, nos reunimos em família para prestar um culto solene ao nosso Deus. Participe de um de nossos trabalhos. Você será muito bem recebido e acolhido. Dito isto, então, agora eu quero dizer para vocês que é um grande prazer compartilhar com você que nos ouve aqui nesta emissora o que a Bíblia, a Palavra de Deus, nos ensina sobre esse importante evento, a Páscoa. Eu quero, antes de tudo, aproveitar a oportunidade para manifestar a minha palavra de gratidão a Deus, a minha querida Darlene, pelo seu generoso convite para que eu estivesse usando os microfones desta importante e conceituada emissora de rádio, e pela FM Mandiqueira, por me abrir as portas e por oferecer esse importante espaço na comunicação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ler para vocês um texto da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 13, dos versículos 1 ao versículo de número 30. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, singiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava singido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-loás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz, vós me chamais o mestre e o senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticastes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que vos escolhi. É antes para que se cumpra a escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, Em verdade, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa, percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, Compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Convido você, meu querido ouvinte, agora nesta tarde, que oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, nós agora nos colocamos diante de Ti. Assim, Senhor Deus, na esperança de que o Teu Santo Espírito fale ao coração de todos aqueles que estão, neste instante, sintonizados nesta emissora. Ouvindo, Senhor Deus, a proclamação da Tua Palavra. Toca-lhes no coração e na alma, segundo a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esta é uma data super emblemática. A Páscoa é a data mais significativa, é a data mais importante para o cristianismo do mundo todo. Esse período da Páscoa é o período que nos leva do momento mais crucial do cristianismo, que foi a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O Natal fala a respeito do nascimento de Jesus. É uma data importante para o cristianismo. Mas, sem sombra de dúvida, a Páscoa é mais importante, pois ela nos fala do ofício e da obra de Jesus Cristo em favor daqueles a quem ele ama. Vamos meditar sobre esta data, trazendo uma aplicação para a sua vida hoje. O povo de Israel ficou aproximadamente 430 anos escravos lá no Egito. Deus, então, intervei no sofrimento dos israelitas e levanta um libertador, Moisés. Moisés é chamado por Deus para levar o povo à liberdade. E por intermédio de Moisés, Deus envia dez pragas sobre a grande nação egípcia. Para cada praga que o Senhor enviou à nação, Deus vai mostrando a faraó que ele é o único Deus vivo e verdadeiro, e que não há outro Deus além dele. Para cada praga que Deus enviava ao Egito, o Senhor estava humilhando cada divindade que era cultuada e adorada no Egito. Porém, a décima praga seria a mão mais pesada do juízo e a justiça de Deus sobre o Egito em favor do seu povo. A praga da morte de todos os filhos primogênitos do sexo masculino, de todas as famílias dos egípcios, inclusive dos animais. Páscoa, em hebraico, Pessah, foi originalmente uma festa judaica, e significa passar por cima. Uma referência, é claro, ao episódio da décima praga narrada do Antigo Testamento, quando, à meia-noite, o anjo da morte passou por cima das casas dos judeus no Egito, e não entrou em nenhuma delas para matar os primogênitos de Israel. A razão foi que os israelitas haviam sacrificado um cordeiro por ordem de Deus e aspergido o sangue dele nos umbrais e soleiras, ou seja, na verga das portas de suas casas, o que, de certo modo, formaria o sinal da cruz com as traves vertical e horizontal de suas casas. Se assim unirmos os pontos. Mas nas casas das famílias egípcias, desde o filho primogênito tanto de homem como dos animais, até mesmo o filho primogênito de faraó, que se assentava no seu trono, até a família do mais humilde entre eles, houve luto. O que Deus estava mostrando com isso? O que Deus queria ensinar com isso? Deus estava mostrando que a única maneira de não ser destruído na visita do anjo da morte era ser protegido pelo sangue inocente de um cordeiro. Ao ver o sangue, o anjo da morte passou aquela casa. A partir daquele momento, Deus então instituiu a Páscoa como um rito anual no qual os judeus se recordariam do livramento do Senhor no Egito, segundo o relato de Êxodo, no capítulo 12, versículo de número 26. Vamos voltar um pouquinho lá na semana da crucificação de Jesus. Na quinta-feira, antes de jantar, a palavra de Deus nos diz, no texto que nós lemos aqui, que Jesus lavou os pés dos discípulos, ensinando-os a serem humildes e a servirem uns aos outros. Depois, reuniam os discípulos e juntos tomaram a ceia. Enquanto comiam, diz a palavra, Jesus tomou o pão, tendo dado graças, o repartiu com os discípulos. Ele fez o mesmo com o vinho. Jesus explicou que o pão simbolizava seu corpo e o vinho, o seu sangue, que em breve seriam dados pelos discípulos. Ele ordenou que tomassem esses símbolos para lembrar-te sua morte até a sua vinda. Foi assim que surgiu a ceia do Senhor. Naquela noite, Jesus seria traído por Judas e levado para a casa do sumo sacerdote para ser julgado. Esta noite terminou terrível. Fico imaginando o sentimento de tristeza no coração dos discípulos, vendo seu Salvador ser preso. Mas a história não para aqui. Pois Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Aleluia! Jesus morreu exatamente no dia da Páscoa. Foi sepultado exatamente no dia em que iniciava a festa dos paisazos. O pão sem fermento. Isso nos faz lembrar que o pão sem fermento significava o pão sem qualquer contaminação. O pão puro. O que é que esse pão sem fermento simbolizava? Esse pão simbolizava o próprio Senhor Jesus, que dentre todos os seres humanos nascidos de mulher, foi o único que não tinha contaminação do pecado e de sua natureza corrompida. Jesus ressuscita no dia da comemoração da festa das primícias. Ainda que o povo judeu não entenda, a Páscoa está toda ela relacionada à obra de Cristo. A Páscoa fala da sua morte, o fato dele ter sido sepultado como o pão asmo e ter ressuscitado no dia das primícias. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que Jesus é a primícia de todos os que dormem. E no texto que o apóstolo Paulo descreve para nós, ele não está falando do descanso do sono que experimentamos todas as noites quando vamos ao nosso merecido descanso ou quando vamos para nos repousar. Mas ele fala da morte física, daqueles que morreram fisicamente, porém não estão mortos espiritualmente. Então, aqui vão algumas aplicações práticas para a nossa vida. A salvação que Deus oferece é para toda a família. Aonde mesmo a palavra nos diz, creio no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Deus deseja salvar a família inteira e não só indivíduos. Mas essa salvação não existe à parte de Jesus Cristo. Essa salvação não existe, senão pelo derramamento de sangue do cordeiro inocente. Em Hebreus 9, 22, nós lemos E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aquele cordeiro que foi morto na noite da visita do anjo da morte, ele representava o próprio Senhor Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Escrito por João lá no capítulo 1, verso 29. Então, na verdade, a Páscoa judaica fala da libertação dos hebreus da escravidão no Egito. Mas a Páscoa aponta principalmente para Jesus, que é o verdadeiro cordeiro que nos livra de toda a condenação e também nos livra de toda uma vida de escravidão do pecado e da morte eterna. Falar da Páscoa é anunciar que Jesus Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu querido ouvinte e minha querida ouvinte, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, você precisa tomar esta decisão ainda hoje, ou a semelhança dos egípcios que sucumbiram ante a visita do anjo da morte. De igual modo, perecereis. Nesta Páscoa, lembre-se, Jesus morreu pelos seus pecados. O seu sacrifício é todo o suficiente à sua salvação. Se você crer no sacrifício de Jesus e reconhecer que os seus pecados levaram o nosso Salvador à cruz e de seus pecados se arrepender verdadeiramente, Ele impedirá que o anjo da morte venha para estabelecer juízo sobre a sua vida. Jesus Cristo não só tirará os seus pecados, como também os perdoará, te livrará da escravidão do pecado e da morte, e lhe garantirá gratuitamente a segurança e a certeza de vida eterna. Então, você celebrará o poder da ressurreição, pois um dia, assim como Ele ressuscitou, todos nós também ressuscitaremos para a vida eterna. Paulo escreve o seguinte, em sua primeira carta aos Coríntios, Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, Tragada foi a morte pela vitória. Onde está o morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Este foi o texto que eu mencionei, de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 ao 57. A Igreja Presbiteriana de Niquelândia está de portas abertas a você e a sua família. Vê-nos visitar. Neste domingo, celebraremos o culto da ressurreição às 7 horas da manhã. Será um culto solene com todas as famílias presentes. Após o culto, serviremos um delicioso café da manhã. Você é o meu convidado. Não falte ou vai perder esse gostoso momento de comunhão fraterna. Quero mandar um abraço todo especial para minha família, minha esposa e meus filhos, Miriam Noemi e Paulo de Tarso II. Um abraço carinhoso para os meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Niquelândia, do centro. Abraços para a nossa congregação do Jardim Atlântico. Abraço aos meus queridos alunos e alunas do curso de música. Em nome da Igreja Presbiteriana de Niquelândia, quero enviar a você, querido ouvinte, o nosso fraterno abraço e desejar que Deus abençoe ricamente a sua vida. A todos vocês desejamos uma feliz Páscoa. 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 Páscoa. É a estrada tua Como velha veio Cristo em Senhor Ele foi quem escolheu Dar a vida por ti e por mim Dar a vida dolorosa Que o Jesus sofreu assim Vá 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 Jesus interpretou Mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Vem a família dolorosa, venciada do amor, a ovelha vem o Cristo, vem o Senhor. Ele foi quem me escolheu, dar a vida por ti e por mim. Pela vida dolorosa, Jesus vencei. Amém. 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 Lucas, o médico amado, escreveu as seguintes palavras. Escreveu o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Eu quero deixar esta palavra e agora peço que você preste muita atenção num relato feito por um próprio médico a respeito do sofrimento de Jesus Cristo na cruz. Mas o que alegra o nosso coração, o desejo de esperança, é o fato de que ele não permaneceu na sepultura, como o próprio autor de Atos dos Apóstolos, no capítulo primeiro. Lucas, o médico amado, ele diz aqui também que depois de ter padecido, ele se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. E aí, andando com seus discípulos e ensinando-lhes por cerca de quarenta dias. Ouça agora esse depoimento de um profissional da área da saúde. Eu sou um cirurgião. E dou aulas há algum tempo e, por treze anos, vivi em companhia de cadáveres e, durante a minha carreira, estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsemane e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é o médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suor-sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. E, para provocá-lo, é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror. O susto. A angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. E o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, escorrendo, então, por todo o corpo até a terra. O corpo dele inteiro havia se tornado negro, porque ele havia suado sangue. Só para os irmãos entenderem qual é o estado de espírito que leva alguém a suar sangue. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tomou um cafezinho? Nossa, que coisa boa. Ela só tem o processo preparado pelos líderes religiosos. O envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Heródias e Pilatos. Pilatos teve que ceder. Então ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido dois, um de cada lado e de diferente estatura. E golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue expira. A cada golpe Jesus reage, um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio e um plebina fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea. Calafrios recorrem ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma bolsa de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que os de acássia. Os algózes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. E os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado, a multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns cinquenta quilos. A estaca vertical já está plantada sobre um calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas, o percurso é de cerca de seiscentos metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos e os seus ombros estão cobertos de chagas, de ferimentos. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfora o dorso. Sobre o calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado. Mas a sua túnica está colada nas chagas dos ferimentos e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gás e de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio do tecido adere e cola a carne viva. E ao levarem a púnica se laceram as terminações nervosas. Postas em descoberto pelas chagas, os carrascos dão um puxão violento. E há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se encrustam de pequenos elementos. Depositam-nos sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos prédios. Os carrascos pegam um prego, um prego, um longo prego com tudo e quadrado. Apoiam-nos sob o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo. O plantam e o rebatem sob a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar. Ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes truncos nervosos. Que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte. E a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. E quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente com uma corda de violino esticada. E a cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Elevam-o a Jesus. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente. Uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior e estava desidratado pela perda de tanto sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta e o lago inferior começa a perder. A garganta seca lhe queima. Mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara. Uma esponja com bebida ácida de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. De repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os bíceps esticados e levantados. Os dedos se curvando. É como acontece alguém ferido de tétano. A isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem. Em ondas imóveis, em seguida, os músculos entre as costelas. Depois os do pescoço e finalmente os músculos respiratórios se enrijecem. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho. Depois se transforma num violeta por púrpúreo. Jesus é envolvido pela asfixia. Seus pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está entreinada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas de repente algo acontece. De repente algo acontece. Lentamente, como um esforço sobre o humano. Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Ele esforça-se a pequenos golpes. Se eleva, aliviando a atração dos braços. Os músculos do dora se estendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam. E o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por que este esforço? Por quê? Por que Jesus quer bradar? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E logo em seguida o corpo de Jesus começa a afrouxar-se de novo. E a ascensia recomeça. Foram transmitidas sete frases pronunciadas por ele na cruz. E cada vez que quer falar ele deverá elevar-se o dedo com o apoio o prego dos pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado. Enxames de moscas unem ao redor do seu corpo. Mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece. O sol se esconde. De repente a temperatura diminui. Logo será três da tarde. E depois de uma tortura que dura horas e horas. Todas as suas dores. Toda a sua sede. Todas as caibras. Toda a ascensia. Todo o latejar. Todos os nervos medianos. Me arranca um avento. Deus meu. Deus meu. Por que me desamparaste? Jesus grita, está consumado E em seguida num grande prado diz, Pai Nas tuas mãos entrego meu espírito E morreu no meu lugar, de no céu Ao perto do monte, onde Cristo se arrastava E ao Pai, Ele clamava, me ajuda a chegar Com sua cruz, sobre os ombros machucados Sendo medo, envergonhado, não parou pra reclamar Mesmo em querido, quando olho, teu sofrimento Venha ao Deus, o aberto, tua boca Pronuncio e olho, e os meus pecados Sobre ti, foram lançados Logo três pregos e um martelo foram lançados Suas mãos, os pés pregados, o seu corpo levantou Tendo ele sede, logo lhe deram vinagre Recuscando, ele alcalde-se Ao seu Pai, Ele criou amor Deus meu, Deus meu, porque me salvarás Seu corpo levantou A cabeça, como ele, espiou A caminho aberto, para o céu E contração Quando ele, no calvário Sua vida, entregou Seu corpo santo, logo foi, percorrado Entre nós, ser contado O meu mestre alívio Após três dias, Deus mandou seu mensageiro Ressuscita Ressuscita O meu guerreiro Sobre a morte Triunfou Mestre querido Quando olho Teu sofrimento Venha ao meu luz O aberto Tua boca Pronuncio e olho Meus pecados Sobre ti Forão alçados Forão alçados Amadurado Tua boca Tua boca Pronuncio e olho Mestre querido Quando olho Teu sofrimento Venha ao meu luz O aberto Tua boca Pronuncio e olho Os teus pecados Sobre ti Forão alçados Tua boca Tua boca Amadurado Todo sangue Desde amor Que lindo Que lindo A canção que fala a respeito da morte do sacrifício expiatório de Jesus Cristo e também da sua vitória sobre o poder da morte a ressurreição e agora essa próxima canção eu quero oferecer para as crianças aqui para as crianças, não somente as nossas crianças, da nossa igreja principalmente para elas, é claro para os nossos bebês, para os nossos tchulos ali da nossa igreja da congregação também do Jardim Atlântico, mas também as crianças que também estão nos ouvindo, dos familiares então ouça esse cântico fala muito a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, lindo cântico ofereço a todas as crianças Cristo já ressuscitou Aleluia Sobre a morte triunfou Aleluia Junto consul manda estar Aleluia Salvação de passada Aleluia Aleluia Uma vez Jesus sofreu Aleluia Uma vez o mal morreu Aleluia Mas a glória viva está Aleluia Para sempre reinará, aleluia Cristo já necessitou, aleluia Sobre amor te triunfou, aleluia Tudo posso manifestar, aleluia Salvação de graça dar, aleluia A gente já se sofreu, aleluia Uma vez, outra sofreu, aleluia Mas agora vivo está, aleluia Para sempre reinará, aleluia Para sempre reinará, aleluia Á Paradise Cropos Cropos Seu filho amado, pra me salvar, e me derrubar. Seu filho amado, pra me salvar, e me derrubar, pra me salvar, e me derrubar. Seu filho amado, pra me salvar, e me derrubar, pra me salvar, e me derrubar. Seu filho amado, pra me salvar, e me derrubar. Seu filho amado, pra me salvar, e me derrubar. Seu filho amado, pra me salvar, e me derrubar. Seu filho amado, pra me salvar, e me derrubar. Seu filho amado, pra me salvar, e me derrubar. Seu filho amado, pra me salvar, e me derrubar. Seu filho amado, pra me salvar, e me derrubar. Por você, neste mundo ele viveu. Por você, deu exemplo de serviço e com paixão. Trouxe paz e salvação. Por você, deixou glória e poder. Por você, venho aqui pra sofrer. Por você, demonstrou o seu amor, profundo amor. Por você, deu a vida numa cruz. Por você, derrotou o amor, te trouxe nova luz. Pra você, por você, por você. Ele prometeu que em breve voltará. Pra levar-me para um novo e lindo lar. Por você, por você, por você. Por você, venho ali, meu Deus. Por você, venho ali, meu Deus. Por você, venho ali, meu Deus. Pra levar-me para um novo e lindo lar. Deu a vida numa cruz por você Derrotou a morte, trouxe nova luz Pra você Por você Ele prometeu que em breve voltará Pra levar-lhe para o mundo e lhe lutar Por você Por você Por você Jesus Cristo aqui nasceu Por você Neste mundo Ele viveu Por você Deu exemplo de serviço e compaixão